É galera, a partir de agora quando eu for no shopping eu tenho que vir de Uber mesmo, perdi o carro de novo E é isso, pelo menos dá tempo de sair sem ter que pagar o estacionamento de novo Que ódio O convidado, toma, Arthur Piccoli de Conduru, ele mesmo, vou fazer esse desafio com o nosso querido Arthur do BBB Então mano, mandem aqui também perguntas pra eu fazer pro nosso querido Arthurzão e qual o desafio que a gente faz Será que a gente vai vir aqui pra gravar com o Brabo hein, a brincadeira tá insana Agora fui pegar meu tênis pra treinar e olha como ele tava Então família, se assim como eu, você não tá com tempo pra poder, por exemplo, no shopping comprar um tênis Entra no app da Melis ali, ó, vai tá na palma da sua mão, você tem tudo simples, fácil, objetiva, né E no conforto da sua casa Então se você ainda tá marcando bobeiro e não baixou, é só você arrastar pra cima Faz igual meus seguidores, faz igual eu fiz Baixa o app da Melis, lá você tem tudo na palma da sua mão com muita praticidade e objetividade E ainda tem cashback, dinheiro de volta na sua conta Minha equipe e os lugares que a gente encontra aqui no 10 CrossFit, ó o que a gente fez com o Google Ficou muito louco, olha com quem eu gravei Olha ele, Arthurzão, monstro E aí, irmão? Se divertiu Arthurzão? Pô, demais Tchau, 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 tchau